Música Quem nunca já pensou num erro que fez e se arrepende profundamente nele? E fala o seguinte, onde eu estava, onde estava a minha cabeça quando eu cometi esse erro? O ser humano é imperfeito, provavelmente aconteceu com todos nós, mas afinal, onde vai levar a gente esse sentimento negativo, esse sentimento de culpa, a verdade para nenhum lugar? Já falaram os sábios no Talmud, não se veja como malvado, não se veja como um rachá, isso não está isentando você de refletir, a gente tem que refletir, a gente tem que pensar, a gente tem que fazer tchuvá, não querer o mal e fazer o bem. Mas se o erro já está feito, se já aconteceu, não tem o que fazer, além da tchuvá. E o que fazer com o pensamento de onde estava a minha cabeça quando eu fiz isso? O pensamento que a gente tem que ter é um pensamento positivo para acolher a gente. E é um pensamento o seguinte, de modo geral, o ser humano que é bem intencionado, a cada momento ele está dando o seu melhor. Então, acontece que a gente faz erros, e acontece que a gente faz erros graves também. E aí a gente tem esse sentimento, coloca a mão na cabeça, onde a gente estava? E realmente, é difícil a gente não errar, porque o ser humano ele é imperfeito, mas uma vez que a gente errou, a gente pode refazer. Uma vez que a gente caiu, a gente pode levantar. E a ideia é entender que ao mesmo tempo que eu faço tchuvá, ao mesmo tempo, eu estou dando o meu melhor a cada momento. Porque a gente vai cair durante a vida. É normal cair. O rei Salomão fala que o tzadik, ele cai sete vezes. Na verdade, cai muito mais que sete vezes. Sete é só um número que quer ensinar a gente um símbolo. Agora, vocês sabem qual é a diferença entre o tzadik, o justo, e o rachá, que é o malvado? O tzadik, ele cai, só que ele se levanta depois da sua caída. O rachá, que é o malvado, ele cai, mas ele fica caído. Ele não se levanta. Então, a gente tem que ter esse mantra na nossa cabeça. Caiu, levanta. Como já falou o profeta, que na falte camte, quando eu caio, eu me levanto. Agora, afinal, a gente, nesse mês de Elul, fala tanto de tzadik, e já está famoso, já está muito comum, tem que fazer tzadik, se arrepender do passado, e tomar uma decisão futura, positiva. Mas, afinal, será que tem um passo a passo para tzadik? É isso que eu quero revelar para vocês hoje. É interessante que, desde o começo do mês de Elul, as paraxotas, as porções semanais que a gente lê na Torá, elas ensinam a gente um passo a passo para tzadik, de maneira perfeita. No começo do mês de Elul, a gente lê a paraxah de Re'e. Re'e vem do verbo lirot, ver. Para fazer a tzadik, a gente precisa ver. Ver significa meditar e refletir nas nossas ações. Depois que eu meditei, a próxima paraxah é shofetima, que vem do verbo lispot, que significa julgar. Depois que eu refletir e meditei, eu vou julgar, igual um juiz, cada ação e ação, o que está certo e o que está errado. Depois vem a paraxah de kitetse, latset, significa sair. Uma vez que eu já refleti, já julguei, eu vou sair dos atos negativos. Mas não basta só sair. Depois vai ter a paraxah de kitavô, que significa lavô, vir. Agora que eu saí do lado negativo, eu vou vir para o lado positivo. E aqui agora, tem que tomar muito cuidado, porque a gente costuma se empolgar muito, que é muito bom, que é maravilhoso. Só que a gente esquece que a gente tem que amadurecer e consolidar nossas ações. Por isso que a próxima paraxah é nitsavim. Fica nitsav, fica parado aí. Se cozinha, amadurece, se consolida. Porque a gente tem vontade de começar a fazer mais de coisas, de mais coisas, mais coisas, mais coisas, de começar a rigorar em milhões de coisas. E como a famosa frase, o que vai muito rápido, ele pode também voltar muito rápido. Então, se a gente começar muito rápido, de maneira imatura, de maneira inconsistente, nosso caminho espiritual, subir muito rápido, a gente pode cair muito rápido. Então, diz a tora nitsavim. Fica parado. Aproveita o que você tem, amadurece e se consolida, antes de crescer mais. Por que crescer mais? Porque na vida a gente tem que sempre crescer mais. Não tem como também ficar a vida inteira consolidando o que a gente faz. Por isso que a próxima paraxá é vayeler. Andar, caminhar. Porque tem outro problema. Tem pessoas que ficam acomodadas a vida inteira. Eu faço três, quatro mitzvot e pronto. Está errado também. Tem que ir lá lehet. Tem que andar. Tem que caminhar e continuar na nossa jornada espiritual de tora e mitzvot, de crescimento. Depois, a gente tem que realmente pensar o que a gente pode fazer a mais. Porque se a gente já tem esse passo a passo até aqui, que é muito fácil falar, difícil fazer, mas vamos dizer que se Deus quiser, a gente vai conseguir com a força de Hashem, com a ajuda de Hashem, com a força da nossa vontade. O que a gente tem que fazer? Realmente a gente tem que buscar fazer mais. Mas a gente não pode buscar fazer o a mais sozinho. A gente tem que se consultar e ouvir os mais velhos. Ouvir os sábios. Ouvir os rabinos. As pessoas mais experientes. Por isso que a próxima paraxá é Haazino. Le Haazina. Ouvir, escutar. Vai ouvir os mais velhos. Para que eles te possam te falar o que você vai fazer a mais. E depois desse caminho, qual é a última paraxá? Vezotaberahá. Essa é a bênção. A bênção é seguir esse caminho. É poder ter Hashem com a gente. É poder estudar Torá. Cumprir Mitzvot. Fazer Tshuva. Negar as maldades. Deixar de lado o mal. Querer e optar pelo bem. Essa é a maior bênção que a gente pode ter na nossa vida. Por isso, o final desse ciclo que é a última paraxá do passo a passo da Tshuva e a última paraxá de toda a Torá Vezotaberahá. Essa é a bênção que a gente possa atrair para nossas vidas e para todo mundo. Saúde, bênçãos e muitas alegrias. Música 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 Música